Oi pai, desculpa estar ligando a cobrar, é que eu precisava muito falar com o senhor. Eu não vou mais levar a Marina. Que bom. Sabia que podia contar com o menino que criei. E volte logo, filho. A minha raiva até já passou. Não, pai. Eu tô ligando pra dizer que eu não vou voltar. Que isso, Luciano? Eu não quero mais saber discutir que eu não tenho nada pra oferecer pra ninguém, pai. Quem foi que lhe disse essas coisas, meu filho? Não importa. O que importa é que eu vou trabalhar pra pagar em dobro o que eu devo pro senhor. E no dia que eu voltar pra casa, vai ser como um homem. Você tá sendo acusado de roubo e não falou nada com o Bruno, cara? Você tá maluco, Diego? Eu fico sem jeito, cara. Tipo, o Bruno é meu amigo, ele não fez por mal. Que isso? Ele te botou numa cilada. Eu não sei, mas eu aposto que ele não sabia que o livro era roubado. E tem outra, eu não sou dedo duro. Eu nunca dedurei ninguém na vida. Não é agora que eu vou dedurar um cara que tava tentando me ajudar. Não é isso, cara. É que, pô, eu tô sabendo de uma parada aí que... Ô, peraí, que parada. Não, deixa pra lá. Ó, mas vai por mim. Você não precisa dedorar o Bruno, mas pelo menos vai falar com ele o que aconteceu. Beleza? Tá bom, cara. Eu vou pensar, tá bom? Valeu. Obrigado, viu? Fica na boa, vai dar tudo certo. Tranquilo. Que vacilo, cara. Isso não pode ficar assim. Oi, Luciano. Adorei saber que você seguiu meus conselhos e não levou a Marina de volta. Ah, você? Olha, eu só fiz isso porque eu tenho que confessar que você tava certa. A Marina e os irmãos estão estudando em boas escolas e tem todo um conforto na casa da avó. Eu e meu pai, a gente não tem muita coisa pra oferecer. Pelo menos não agora. Eu era teu esperto. Assim que eu gosto, sabia? E você não acha que eu mereço alguma coisinha em agradecimento por ter aberto seus olhos? Eridiana, escuta uma coisa. Eu e a Marina, a gente... Luciano. Como é que é? Os caras tão achando que foi o Diego que roubou o livro. É, cara. Ele tava lendo no shopping, o dono da livraria desconfiou, pediu pra ver o livro e reconheceu o seu. Não, cara, Diego. Diego vacilou, ele não podia ter feito isso com a gente. Não podia. Tá maluco, Bruno? Você que não devia ter roubado a livraria, cara. Vocês com essas ideias aí fenomenais de abdutoras de livros ferraram o Diego. Ele não tem nada a ver com isso. Aí, a solução é vocês falarem a verdade. O que foi? Tá falando que a gente vai ter que falar a verdade, é isso? Acho bom, cara. Pô, ele não tem nada a ver com isso. Se vocês não fizerem isso, eu faço. Marina, pelo amor de Deus, espera. Espera. Não é nada disso que você tá pensando. Eu não tô pensando nada, eu tô vendo. Eu tô vendo o falso e o mentiroso que você é. Depois de tudo que você me disse... Qual o problema, garota? Você tá ligada que a gente tem um lance faz tempo. É mentira, Marina. É mentira. Depois do bolo que você me deu ontem, você acha mesmo que eu vou acreditar em uma palavra do que você me disse? Marina, pelo amor de Deus, eu não fui ontem porque... Chega! Eu não quero ouvir explicação nenhuma. Eu sei porque que você me foi ontem. Agora vê se me esquece. Não, Marina, volta aqui, pelo amor de Deus, Marina! E assim vai ser... Vamos entrar, por favor. Alex, você disse que o convite para o cinema ainda estava de pé. Ao invés de uma, são duas. Isso. Valeu, cara, obrigado. Mais do que nunca. Vamos nessa? Você não disse que os dois estavam juntos? Ai, meu Deus do céu. Me deixe em paz, pelo amor de Deus. Eu posso saber do que você tá rindo, velho, John? Da minha vitória, Normadinha. Da minha é desgraça, né? Ou você pensa que eu não vi o Alex entrando no cinema com a Marina? Eu não quero nem pensar no que pode estar acontecendo lá dentro, os dois juntinhos, no escuridão. Relaxa, que já tem uma nova estratégia. Ah, não. Ah, não. Para! Chega, eu cansei das suas novas estratégias, entendeu? A única coisa que elas fizeram foi jogar a Marina ainda mais nos braços do Alex. Só que agora é diferente. A gente tem um novo aliado de peso com a gente. Ah, tem. Quem? O Caio Langruber. É com ele que a Marina vai namorar.